O rei, o Flamengo, porque você pegou uma época em que você e o seu time, o time do galo, ali do final dos anos 70, primeiros anos 80, dominou o cenário em Minas, se tornou hegemônico aqui, e criou-se esse salto para ser o clube com a relevância nacional de conquistar títulos nacionais e depois libertadores, brigar com libertadores, etc. Então, a relação com o Cruzeiro foi uma relação de rivalidade menor. Para você, quem você encara como seu maior rival no futebol? É o Flamengo ou é o Cruzeiro? É o Cruzeiro. É mesmo? Para isso tudo, o Cruzeiro é o maior rival? Ah, é. Cruzeiro é. Eu prefiro perder com o Flamengo e ganhar nele. É sério? É sério? É. Claro. Eu tenho mais rivalidade com o Flamengo, por causa de 80 e de 81. Porque o Cruzeiro é o seguinte, os caras contratavam a Beck para me dar porrada, e ganhamos dedos aqui, muitos governos. E outra que também, o que era valorizado nessa época, era o estadual. A gente queria estabelecer como nessa época que o Atlético tinha essa hegemonia. Mas a hegemonia, igual assim, a gente fala do Flamengo. E do Cruzeiro, daquele jogo do Revetta, aquilo também foi óbvio. Ah, bicho, futebol não é a reserva moral desse país, não. Só tem o que não dá. Só tem o que é foda. Eu não fui campeão, quer dizer, fui campeão de mineiro, né? De torneio não, fui campeão mineiro, uma porrada de beijo. Fui campeão de Paris, campeão de, sei lá, Tereza Guerreira. Fui campeão na Europa, fui campeão de tudo. Mas ser campeão brasileiro, nós fomos. Eu fui campeão brasileiro porque eu treinava contra o time de 71, eu estava junto com o time de 71. E quando o Galo foi campeão brasileiro, com o gol do Dadá, nós fizemos muita festa aqui na... A gente que era juvenil aqui em BH, nós fomos para a Fonte Guerra, aquela festa toda. E o Flamengo, que é aí hoje a maior torcida do país, nunca tinha sentido um título nacional, até porque o nacional comecei em 71. Então era... O atleta... E eles futa, né, de campeão da... E o Flamengo... Ah, o que que acontecia nessa época? Acontecia o seguinte. Eu pegava o Cruzeiro aqui, arrebentava, jogava pra Canária e Paraná. Então, arrebentava. O Flamengo pegava o Madureira lá no Rio, ganhava... Aí você pegava a grande mídia brasileira, que é o Jornal Globo, Jornal do Brasil. Rádio Globo? Rádio Globo, Rádio Tupi, que ia pro país inteiro. Por isso que eles cresceram na torcida. E o Flamengo é a maior torcida porque o Rio de Janeiro e São Paulo, como os times de São Paulo também, eles falavam pro Brasil inteiro. A Rádio de Minas não falava pro Brasil inteiro. A gente não falava nem pro interior. Então você pegava o jornal do esporte, que é jornal do esporte que tinha, você pegava lá, saía assim, Atlético e Cruzeiro. Aí saía a escalação, o Reda, o Juízo e mais nada. Tinha uma pílula. E o Flamengo e o Madureiro saía uma capa desse tamanho no jornal. Então, quer dizer, é a mídia que hoje, se fosse, no dia de hoje, a coisa era mais democrática. Então, por isso que a gente sempre ficou aqui. Nós só crescemos dentro de Minas Gerais aqui porque a nossa imprensa não conseguia expandir, sair das fronteiras, das montanhas de Minas Gerais. É não, não é um poder.